Olá, minhas amigas! Hoje é 2 de dezembro de 2021. Essa data é uma data que é a véspera do meu aniversário. Amanhã, dia 3 de dezembro, é a data do meu aniversário. Essa data era para mim estar feliz, sorrindo, alegre? Sim, até o ano de 2014, essa data era a data mais esperada por mim, onde trazia muita alegria. Ela ainda continua sendo, só que com um porém. Ela agora gera nela tristeza. Por quê? Porque exatamente nessa data, essa data aqui, dia 2 de dezembro de 2014, todas as vezes que eu chego a essa data depois do ano de 2014, traz em mim tristezas. Porque foi exatamente nessa data que a gente perdeu, eu perdi o meu irmão, o meu irmão Vilmar. Nós perdemos em um acidente trágico, onde aqui, na cidade de Aparecida de Goiânia, ali perto da passarela, 3 homens, completamente embriagados, descontrolaram. Eles vinham dirigindo uma belina velha, um carro, tipo um aparaty. Meu irmão ia sempre para o trabalho de moto. E esse dia ele resolveu ir de bicicleta, porque ele disse que ia circular o sangue. E foi exatamente a tardezinha, quando ele vinha saindo dali do serviço, que eles passaram numa lambada, um quebra-mola, descontrolaram, bateram no meu irmão. Meu irmão voou a quase 5 metros de altura, bateu num porte, peito. A cabeça dele rodou para trás. Não é fácil, né? Todas as vezes que eu lembro disso, me traz tristeza. Porque ele quebrou o pescoço e ele morreu imediatamente. Nós estávamos numa campanha na igreja, projetando 2015. Foi para mim uma dor. Até hoje é uma dor. E todas as vezes que chega esse dia 2 de dezembro, vem em mim alegria e tristeza. Profunda tristeza, depois do dia 14. Depois dessa situação angustiante, tenebrosa, triste, que está cravada na minha mente, na minha alma, no meu coração. No dia 3 de dezembro, era a data aqui do meu aniversário. Era, não é, sempre é a data do meu aniversário. É a data de muitas pessoas estar aniversariando hoje nessa data. A gente sempre comemora, como amanhã, dia 3 de dezembro de 2021, é o meu aniversário. E naquela data, colocava-se uma mesa para colocar os presentes. E as pessoas chegavam, via ali a mesa. A mesa estava lá. Do mesmo jeito como o costume de todos os outros aniversários. Só que agora, a mesa estava lá com um caixão. E era o meu irmão. As pessoas não sabiam se olhavam para mim e diziam meus pesos, meus sentimentos. Como ia dizer parabéns numa situação dessa? E eu questionava a Deus dentro da minha alma o porquê. Isso é o meu presente. E eu questionava. E muitos questionamentos cercavam o meu pensamento, minhas ideias. Mas, por mais que eu tento explicar, não há palavras que eu possa explicar. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados a Deus em um propósito. Todas as vezes, quando completo o meu aniversário, vem essa dor. Eu sei que você que está me assistindo sabe qual é a dor da perda. Eu sei que você perdeu pessoas que você ama. Eu sei que você, durante essas vidas que você tem, você perdeu amigos, talvez um filho, talvez um marido, uma esposa, talvez um irmão, uma irmã, mãe, vó, primo, tia, tio, primas, cunhado, cunhada, pessoas que você tinha grande admiração. Pai, eu acredito que venha em você toda data uma dor, uma lembrança. Pois a dor da perda, ela corrói. E não adianta as pessoas dizerem que o tempo passa, que o tempo apaga. Não apaga. Todos os dias, a gente lembra. E quando chega a data, principalmente eu, fico apreensivo. Por mais que eu seja um pastor, que eu sirva a Deus, que acredito em milagre, você fica apreensivo. Vem milhares de pensamentos na cabeça. Uma mãe que esperava a criancinha e a criancinha não nasceu, isso gera dor. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem para você. Ergue a cabeça. Eu sei que não é fácil, mas lute e você consegue. Deus, ele é contigo para te trazer solução. Eu sei que nenhum de nós estamos preparados para a perda. Mesmo sabendo que todas as pessoas nascem, crescem e morrem. Como uma árvore. Como uma árvore. Mesmo assim, a gente não conforma. Porque é um pedaço da gente. É um sangue da gente. Que corre em nossas veias. E isso dói. Isso nos machuca. Isso... Não há palavras que eu posso explicar. Por mais que eu tento explicar, há uma dor. 14. Dia 2 de dezembro de 2014. Hoje faz sete anos que meu irmão se foi de uma morte trágica. E deixou para nós a dor. Você, meu amigo que está me assistindo, você no Brasil, você fora do Brasil, ergue a cabeça. No meio do pó, da cinza, mesmo o coração rasgado de dor. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso amanhã, o nosso deitar. A morte, ela só deixa uma desculpa. Ah, se tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, tinha evitado. A morte, ela é um espírito. Não há dinheiro, não há prata, não há ouro. Não há negociação com a morte. Quando ela chega, ela apodera do nosso corpo, que ela é um espírito, congela todos os nossos órgãos e, infelizmente, tira de nós o fôlego. Ela é a mensageira, ela é o anjo da morte. E é essa a missão dela. E deixa para a gente um buraco, uma dor insuportável. Mas o nosso Deus, ele é maior para nos ajudar. Um abraço. Que Deus abençoe. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo para todas as pessoas que talvez perdeu um parente. Vai ajudar a erguer a cabeça, ser forte e saber que Deus, ele nos entende, mesmo que nós não temos palavra para entender. Não adianta nós questionar. Nós somos criatura. Ele é Deus. Foi ele que nos fez. Não foi nós que fez ele. Mas foi ele que nos criou, que nos gerou, que conhece e sabe toda a nossa vida. Se nós reclamarmos, murmurar, não vai adiantar. Porque a vida é assim. Só ele pode nos entender e nos compreender. Um abraço.